Quem me vai chorar, eu vou ainda ter a minha Fico feliz a cantar, pra todas mamãe do mundo Que estão a me escutar, eu não tenho felicidade Quando mamãe aqui está, aqui vem perto de mim Pra mesmo exercitar, ou meu Jesus me perdoe Ou queira me perdoar, porque não me levou Deixar-se mamãe ficar, mamãe é uma cor divina De tempo do coração, o filho que não me ama De tempo terá o perdão, o filho que não escuta O que a sua mamãe diz, porque tudo é surdiveste Nunca pode ser feliz, parabéns pra todas as mamãe Valeu, parabéns Alguém quer prestar uma homenagem, uma fala? Alguém está nos parabéns Tem alguém? Alguma mãe que está presente, quer deixar uma homenagem? Vamos deixar a fala pra você também Uma frase, uma palavra, um gesto Boa noite Boa noite Boa noite Eu estou aqui com a amiga do fundão Quero desejar a todas as mães Muita saúde, muita felicidade Paz e filho com muito amor pra nos dar Amém Amém Para você e dê em paz Por as duas minhas palavras Amém Eu quero parabenizar todas as mães que presentam De Lagoa de Pedras e também Lagoa Saudada Agradecer ao professor esta homenagem A nossa amiga Ana, nossa filha Para fetear Para oferecer a casadeira para esse evento Esse momento é feliz pra nós Nós prestigiando com essa festa maravilhosa E viva todas as mães Mais alguém? Vem com Coreia a todos Lice vai aí Olha gente pra lá Chega Amém Por todos no jardim Lagoa da flor da minha oferta E o grau como eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Ela foi uma imensa perfeição Ela se chama a flor mamãe Que só nasce no jardim do coração Enfeita Nossos sonhos Perfuma Nossas razões O regras que eu suponho Faz milagre Nenhoras mãos Nesse dia De caminho Quero sentia no peito Ela é criando minha alma A flor mamãe Amor perfeita Que só nasce no jardim do coração Quer mais alguma fala? Quem quer falar mais alguma coisa? É O nosso professor do ginástica No aniversário domingo Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe E Maria também Que os anjos Contigo abrem Para a senha Amém Obrigado pela homenagem Obrigado a toda a turma Que prestaram as felicitações Nos grupos Eu tenho que agradecer a Deus Por mais um ano de vida Então Obrigado a Deus Obrigado também a todos vocês Tem mais alguém pra falar? Não Tem que ver Tem que ver Tem que ver